Este é José Miguel dos Santos Nascimento, de 19 anos. O corpo dele foi encontrado dentro de um rio na divisa entre Araruna e Farol na tarde deste domingo. Segundo a polícia militar, o rapaz estava desaparecido desde a madrugada. Entrou para nós a informação que havia uma pessoa desaparecida, a princípio aí no rio Goere. Chegamos no local, encontramos aqui o pessoal civil que havia retirado uma moto que estava ali na parte rasa do rio. Com indicação de que tudo, que a pessoa desaparecida poderia estar afogada nesse rio. José Nascimento foi visto pela última vez no distrito de São Vicente em um bar com alguns amigos. De acordo com a polícia militar, um dos amigos da vítima relatou o seguinte, que ele estava em uma motocicleta fazendo um barulho alto e um dos vizinhos se incomodou e lhe chamou a atenção. Como José tinha ingerido bebida alcoólica e estava um pouco agressivo, começou então a discussão com o vizinho e ali uma briga. O amigo então convenceu José Nascimento a ir embora. Cada um pegou uma motocicleta e assim o fizeram. Só que o amigo foi na frente e José Nascimento atrás. Quando chegou em farol, o amigo percebeu que José não tinha chegado no seu destino. Então ele voltou e refez todo o trajeto até o distrito de São Vicente. Porém, não encontrou José Nascimento. À tarde, um outro amigo de Nascimento, sabendo de seu desaparecimento, deslocou até a ponte, juntamente com os outros amigos. E após efetuar uma busca, encontrou a carteira de Nascimento, em meio ao mato, e continuou procurando. Agora dentro do rio, encontrando a motocicleta totalmente submersa. Mediante as informações, foi montada a equipe no Corpo de Bombeiros para fazer essa busca. Fizemos a varredura pelo rio e uns 300 metros adiante conseguimos encontrar uma vítima de sexo maçulino, de 18 anos, praticamente boa parte do corpo submersa e infelizmente sem vida. Possivelmente do acidente proveniente da queda na ponte, ela veio a afogar-se. Sargento, nós percebemos que o local aqui é um local de difícil acesso para vocês chegarem até o corpo, né? Sim, por dentro do rio ali o acesso seria só mesmo pedestre, com as roupas de neoprene, né, para proteção e para progredir ali por dentro do rio. Nessa situação, Sargento, nós percebemos, o senhor mesmo comentou agora, que a moto foi encontrada por terceiros. Todo cuidado nessas estradas vicinais, tanto na região de Campo Morão, até mesmo em Campo Morão, pois o local aqui até alguém descobrir, até alguém chegar no local pode demorar. Exatamente, foi um amigo que, segundo a informação, ele estava atrás, né, saíram aqui de São Vicente, sentido farol, mas ele não encontrou o amigo em farol. Achou que possivelmente poderia ter ido para outro lugar e hoje, por não ter chego em casa e chegou a informação que ele estava desaparecido, fizeram novamente o percurso e dentro do rio acharam, então, a moto e ali os vestígios próximos de que possivelmente ele teria tido um acidente e caído com a moto dentro do rio.